Ficou assim, né? Não, aí foi uma festa, né? Eu lembro disso como se fosse hoje, porque marcou e todo mundo bateu palma. Aí eu falei, gente, olha só, com dois minutinhos eu consegui mudar a cabeça de muitas pessoas. E aí foi crescendo isso dentro de mim, eu sempre gostei de explicar as coisas. Então, em escola, eu sempre falava, eu sempre era amiga das pessoas. Eu nunca me sentia excluída. Às vezes as pessoas me excluíam e eu falava… Pelos próprios preconceitos da pessoa. Isso. Não tinha nada a ver com você, né? Não tinha nada a ver comigo. Ou até mesmo um medo, sabe? Tipo, ah, eu não vou falar com ela, eu não sei se eu posso falar com ela. Eu não sei se eu posso chegar perto dela, eu não sei se eu posso falar. E ainda que tem um monte de gente que associa a mulher bomba, né? Que fala que o islam é terrorista e todas essas coisas que viram um estereótipo, né? Mas eu acho que a mídia faz parecer dessa forma. Assim, por exemplo, quando você vai pra China, você imagina… Ou quando você vai, sei lá, pra Coreia. Você imagina que a Coreia do Norte é só gente… Enfim, você tá na rua andando e todo mundo vai te matar e isso vai acontecer e tal. E você acha que a Coreia inteira é isso. Mas o tanto de gente que sai da Coreia do Sul, por exemplo, que são baita artistas mundiais. E é uma vida normal, globalizada e tudo. Então, a gente não sabe como é até isso, né? Até conviver, até viver num lugar. Até ver. Então, as pessoas tinham esse medo. Eu percebia isso desde sempre. As pessoas não sabiam. E por ter algumas diferenças, igual a gente falou. A gente é comum, a gente é normal. Mas sim, tem algumas coisas que a gente não faz. Por exemplo, se um homem vir me cumprimentar com um beijo, eu não posso tocar, né? Não pode ter o contato de um homem com uma mulher. E vice-versa. Se um homem muçulmano também não poderia… Ter contato com uma mulher. Ter contato com uma mulher. Então, assim, são coisas que têm realmente uma diferença. Mas eu sentia que as pessoas precisavam que eu explicasse, pra elas entenderem. Então, se as pessoas tentassem me excluir, e eu percebesse que, obviamente, não tava sendo mal educada nem nada. Eu só tava assim, meio com bloqueio. Eu chego e falo. Eu falo, oi, tudo bom? O podcast mesmo. Eu me convidei, porque eu falo… Ela é muito simpática, Karima. Ela já chega brilhando o ambiente, assim. Por isso que eu acho que é sobre o que a pessoa acredita que representa na cabeça dela. Exato. Por isso que eu acho importante falar, sabe? Isso traz muito da educação, né? É o que eu tento passar pros meus filhos. Você vai ser pros outros o que você é pra si mesmo. Então, se você se colocar como inferior, as pessoas vão te olhar dessa forma. Se você ficar com medo, as pessoas vão ter medo de você. Então, eu acho que a forma mais fácil de você divulgar alguma coisa, de você ser diferente e, ao mesmo tempo, ter empatia o suficiente pra ser igual, você vai alcançar muitas coisas. Então, é o mais incrível da humanidade é isso, né? Exato. Que você pode ser diferente, pode ser igual e pode conviver todo mundo muito bem. Então, excluída, respondendo a sua pergunta, né? Dando as voltas do mundo, eu nunca me senti excluída. Eu sempre me senti pertencente. Dando as voltas do mundo, eu nunca me senti pertencente.